Ela já é coroa, já tá velha, meu camarada. Deixa eu te contar um segredinho aqui. Essa coroa que você tá falando coloca muita novinha no bolso. E a verdade é que ela é mulher demais pra alguns homens. Ela não se ilude pela sua moto, pelo seu carro, pelo seu status, porque tudo isso ela conquista. Ela não vai ficar rodando os quatro cantos da casa enquanto você assiste o teu futebol. Ela simplesmente vai fazer aquilo que ela gosta e com grandes chances de ser bem melhor. E olha só, se você errar com ela, não espere barraco da parte dela. Ela simplesmente vai dar um ponto final e seguir a sua vida, ainda mais bela e maravilhosa. E quem a chama essa mulher de velha, de coroa, é porque nunca teve a chance e nunca vai dar conta de uma potência de mulher como essa. A mulher madura vira leoa em território de leoa. Gatinho, me abaixo. E como dizia a minha avó, meu filho, enquanto você vem com a massa, eu já estou com o bolo pronto. Não entre na vida dela pra brincadeira, porque senão você se tornará o brinquedo.